Fé, MC Reis e na voz, ou se ele descobre Fé, Fé Ela, ela tá me provocando, teu ex vai surtar Quando descobrir que pra mim tu quer sentar Sentou de levinho, pediu compressão Entre quatro paredes que ela gosta de agressão Agarrei no pescoço dela e ela morreu de tesão Na minha pepeca eu que mando e tu tá viciado Eu sento e dou um trato, que que dou um trato Tu viaja na bandida arrancadora de cabaço Eu sento e dou um trato, que que dou um trato Tu viaja na bandida arrancadora de cabaço Eu sento e dique, 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 dique Dou um trato, tu viaja na bandida arrancadora de cabaço Brancadora, brancadora, brancadora de cabaço Eu sento e dou um trato, que que dou um trato Na minha pepeca é o que mando, e tu tá viciado Eu sento e dou um trato, e que dou um trato Eu sento, eu sento, eu sento e dou um trato Na minha pepeca, na minha pepeca, e tu tá viciado DJ Diego, a mídia aceita, meu amor E tu vira mais uma do John Jones, eu não tenho jeito Ela tá me provocando, teu ex vai surtar Quando descobrir que pra mim tu quer sentar Sentou de levinho, pediu com pressão Entre quatro paredes, que ela gosta de agressão Agarrei no pescoço dela, e ela morreu de tensão Na minha pepeca é o que mando, e tu tá viciado Eu sento e dou um trato, que que dou um trato Tu viaja na bandida arrancadora de cabaço Eu sento e dou um trato, que que dou um trato Tu viaja na bandida arrancadora de cabaço Nossa mãe, tô muito empolgado Eu sento e dique, 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 dique Eu sento e dou um trato, que que dou um trato Tu viaja na bandida arrancadora de cabaço Eu sento e dou um trato, que que dou um trato Na minha pepeca é o que mando, e tu tá viciado Eu sento e dou um trato, que que dou um trato Eu sento, eu sento, eu sento e dou um trato Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Diago de Paratybe Eu sento e dou um trato, que 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 Obrigado.